TV Social Mídia, na festa de São Sebastião 2014. Oferecimento, online formem, atrativa cosméticos e acessórios. Shopping dos Estofados, Mega Quilão e LK Móveis. Desafio Modas, Prefeitura Municipal de Parelhas, cuidando de todos. Gente de todas as idades, veio a Praça Arnaldo Bezerra para conferir de perto a Orquestra Sanfônica do Seridó. Mas se engana quem quer ficar só olhando. Nos braços do pai, o pequeno garoto com sua flauta tenta acompanhar o maestro. Há cinco anos, a orquestra foi fundada pelo atual maestro Parcelio. E a saudade no coração E a alegria no coração E hoje conta com 36 membros. Com destaque para Pedrinho, de apenas oito anos de idade, que por onde passa, conquista o público. Realmente é uma alegria muito grande a gente enquanto gestor poder estar participando de uma gestão Que procura dar exatamente as condições para que a cultura aflore, né? E principalmente a questão musical. Vimos a Orquestra Sanfônica que hoje é um nome que é forte no nosso estado. Inclusive recebendo ontem, mais uma vez, o convite para se apresentar na FIAT, na Feria Internacional de Artesanato em Natal. Deus quiser, na próxima andada, depois da Fecha de Janeiro. A gente fica feliz disso acontecer, porque faz com que nós demos, a gente possa dar condições ao artista local. E mesmo que um dia a gente possa ter recurso suficiente para trazer grandes atrações, Mas o espaço do artista local será 100% preservado. E mesmo que um dia a gente possa ter recurso suficiente para ter cuidado com que, A gente possa ter lucido e para se apresentar na FIAT, né? E mesmo que a gente possa ter lucido e para ter lucido e para ter lucido. Comida e a dor do céu, tá encheu E o que dá louco, o que dá louco E o que dá louco, a louco, a louco, a louco Veja quem me sobe, quem me pensa de tocar Com uma fórmula no peito, o dano vai releitar Pois na terra de Luiz, nós já tivemos do lar Uma terra que eu gostei, só pedi eu vou voar Ó Luiz, muito obrigado, eu vivo de coração Já morreu o dominguinho, me falta na seu anão Que também morreu o Luiz, que é o rei do banhão A gente tá lá no céu, tô cantando um pouco Ó Luiz, muito obrigado, você vive do lindar Para fazer meu repente, da cultura popular Eu sinto muito obrigado, a gente aqui apoiado Você prepara o carrinho do lado, pois ele está Pois se ele é da cultura, ele está globalizado Para fazer meu repente, quem me quiser me tocar Dica... 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 Dica...